Interrompemos a programação para um comunicado muito importante. Em 2014, João Ernesto era o político mais popular na corrida presidencial. Eu quero um Brasil melhor. Até que numa crise de consciência... Vossa Excelência é um ladrão e eu concordo! Está acontecendo aqui! Ele colocou tudo a perder. Na prisão, ele se transformou em um novo homem. E agora está pronto para cumprir a sua missão. Sou João Ernesto, filho do Brasil. E mereço uma segunda chance. Ele mudou. O povo amado desta comunidade que tanto respeito, veio aqui prometer. Na primeira vez eu não cumpri, mas agora sim. Coração, tomo coração, sou! Mas continua o mesmo. É que você pode falar besteira que o povo vai continuar voltando em você. You're fired! Novos escândalos. Vai, vai. Eita porra, o japonês é federal! Ah, eu pedi sushi, pai. Perseguido como nunca. Vai embora. O que é isso? Alho, cruz, pra que é isso? Protegido e vampiro. João. Ah, porra! Ele não aparece do nada, ele parece um Batman. João. Ah, porra, eu te desfala. Sincero, como sempre. A defesa não reconhece o sítio como sendo propriedade... É meu. É meu, você já é meu. Eu nunca achei, viu, João, que esse dia, sistematicamente, esse dia foi o China. É meio foda de entender, meu. O Candidato Odesto II. Fiz uma cagadinha aqui. Cuidado, João. Eita porra! Breve nos cinemas. Ah, o Matheus! O Matheus! 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 Matheus!